Luna, hoje foi o melhor dia da minha vida! O meu também! Foi uma experiência memorável! Você lembra daquele brinquedo que tínhamos um lápis e podíamos criar vida em nossos desenhos? Ai sim, foi tão legal! E aquele balanço que parecia que a gente estava numa viagem interplanetária! Viagem interplanetária? Do que vocês estão falando? Astro! Astro, acabamos de voltar do Hello Park! O maior parque multimídia do Brasil! Hello Park? Mas o que é isso, turma? Ah, deixa eu contar! Olá, turma! Hoje eu e a Luna estamos aqui no... Hello Park! Rony, mas o que é o Hello Park? Luna, o Hello Park é o primeiro parque multimídia de todo o Brasil! E hoje a gente vai se divertir muito com as atrações mais divertidas de todas! Iba! Sempre foi meu sonho estar aqui! Bom, vamos começar fazendo nosso avatar, tá bom? E pra isso temos aqui a pulseira do Hello Park e a gente coloca aqui! Como eu já fiz meus personagens, eu já tenho aqui o meu pequeno avatar, que é o pequeno Rony! Olha só que bonitinho! Ah, ele é igualzinho a você! Agora tá na hora de fazer o meu! Vamos lá! Legal! Qual que você vai escolher, hein? Nossa, são todos tão lindos! Eu vou escolher... esse! O tigrinho? É! Eu achei que você ia escolher o coelho, por algum motivo! Mas olha só pro meu cabelo! Ó, tira a foto, vai! Tá bom! Ixi! Prepara! Foi! Ok, Rony, eu vou trocar a cor e vou deixar ele bem... Todo azul? Azul! Legal, hein? Que divertido! Certo! Luna, vem! Turma, agora a gente vai começar a diversão! Vem junto, vem! Vamos! E lá no Hello Park tem experiências intergalácticas? Não apenas isso, Astro! Você sabia que eu criei o meu próprio dinossauro? E eu criei um lindo unicórnio azul! Turma, é o seguinte, o primeiro brinquedo que nós vamos nos divertir hoje se chama Live Pictures e basicamente temos aqui uma mesinha, vem cá, Luna! Vamos lá! Eu escolho o dinossauro! Eu vou escolher esse unicórnio! E agora a gente tem que colorir ele da cor que nós queremos, tá bom? Tá bom, vamos lá! Eu vou pintar ele de verde! Por que será? Eu aposto que você vai pintar o seu de uma cor também que eu já sei qual é! Será que é essa? É a azul, bora! E eles apareceram na tela! É, pareciam que eles estavam realmente vivos! Bom, vamos nessa, Luna! Será que vai acontecer o que a gente quer mesmo? Ai, eu tô torcendo muito pra isso, sério! Tá bom, vai, dinossauro! Aparece, vai! Ai, meu Deus! Ele é vermelho no olho! Ficou igualzinho ao teu! Caramba! Cadê? Onde está? Ali! Nossa! Ele é bem pequenininho! Olha, eu tô acostumado em criar coisas que se tornam realidade! Não é à toa que eu tenho o lápis prismágico! Luna, agora é a sua vez! Ai, eu tô ansiosa! Vamos lá! Aqui! Nossa, que lindo! Que lindo! Foi muito rápido! Vamos lá! Cadê? Ali! Olha só! Ai, eu quero pegar ele! Eu quero encostar! Olha! Dá pra encostar! Ih, ele sumiu! Não, tá ali! Vai, encosta, Luna! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Mas depois teve uma grande surpresa! Um fantasma apareceu na tela! E eu... Afugentei ele! Oi, fantasma! Caramba, eu abri o... Crê! Saiu o fantasma no... Sai! Vamos matar ele! Pega ele! Pega ele! Vai, vai, vai! Sai! Sai, fantasma! Sai! Vai, unicórnio! Caramba, a gente vai acabar com ele mesmo! É verdade! Você tá acabando mesmo? Sim! Ai! Pega, Luna! Pega! Rony! Fui eu que corri atrás dele! Mas ele se assustou porque ele me viu, tá legal? Ah, tá! Nossa, parece realmente legal! E o que mais vocês viram lá? Rastro! A gente plantou cenouras! Cenouras? É verdade! A gente plantou cenouras, Astro! Foi incrível! Plantar cenouras? Isso não parece algo intergaláctico! Astro, você não tá entendendo! A maneira que a gente plantou cenouras... Foi de outro mundo! Luna, me ajuda! É o seguinte! O que é isso? Esse é um imã! Agora você viu! Eu tô colocando semente de cenoura no buraco! Que legal! É! Tem mais um lá! Vai! Coloca mais pra baixo! Ó! Consegui! 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 O meu também! O meu milho ou cenouras estão indo certinho, gente! Boa! 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 Consegui uma! Agora a gente vai ter que regar as plantas, Luna! Aí! Foi! Não, Luna! Tira! Tira! Isso! Deixa! Não! Agora foi! A gente vai conseguir, gente! A nossa cenourinha vai ser plantada! Ó! Tá chegando, tá chegando! Tá crescendo muito! Tá chegando! Tá quase lá! Boa! Encosta, vai! Ok! Agora a gente vai vender na hortinha, gente! Não é lindo? Muito bom! E depois disso, Astro, a Luna andou num rinoceronte! Ei! Era um hipopótamo, Rony! Quantas vezes eu vou ter que falar? Era um rinoceronte! Hipopótamo! Rinoceronte! Hipopótamo! 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 Astro, olha só! É um rinoceronte! Vocês vão dará! Olha pra isso! Vai, Luna! É um hipopótamo! Você tá acabando dando um hipopótamo! Eu quero ver se eu colocar meu rosto do lado da Luna vai aparecer! Abaixa! Ai, meu Deus! Burro! Ai, que susto! Cuidado, eu vou cair no hipopótamo! Vamos lá, Luna! Boa! Carona! Ué! Ê! Agora essas duas pessoas... Vamos! Vai, Luna! Carona, não é um hipopótamo, é um rinoceronte! A Luna errou o limão! É um rinoceronte! A Luna não sabe a diferença entre hipopótamo e rinoceronte! É parecido, meu! É parecido, né? É parecido, boa, Luna! Depois disso, nós jogamos memória com lanternas! Foi tão divertido, Astro! Turma, é o seguinte! Esse jogo se chama Lanternas Interativas! E é muito bacana porque são lanternas mágicas, Luna! Mágicas? Como assim? Bom, você vai ver agora! Temos que fazer um trabalho em equipe, entendeu? Presta atenção, Luna! Tá bom, tá bom, tá bom! Ai, meu Deus! Presta atenção, Presta atenção, Luna! Calma, calma! Eu esqueci tudo! Tá bom, então conta comigo! Conta comigo! Tá bom! Mira aqui! Aqui? É, eu já mirei! Agora o outro é aqui, ó! Aí, eu vou! Uau! Você mandou muito bem, Luna! Conseguimos! Ótimo! Foi divertido pra mim que eu era bem melhor do que você, né? Ai, você é muito vencido, né? E teve muito mais, Astro! Andamos de balanço intergaláctico! Dançamos muito! Escorregamos um super escorregador com piscina de bolinhas! Mas, Astro, a melhor parte de todas! Lá no Hello Park, tinham vários lápis prismágicos! E com eles, a gente encheu a cidade de cores! Foi tão lindo! É! E muitas crianças nos ajudaram! Foi prismágico! Turma, é o seguinte! Eu já falei pra vocês várias vezes que a gente adora criar usando lápis prismágico! Vocês acreditam que tem uma brincadeira muito parecida com essa aqui no Hello Park? Sério? É! A gente vai poder criar com o lápis? É, e pintar tudo! Vem cá, gente! Olha só! Eu escolho esse lápis! Não é parecido com o lápis prismágico? É muito parecido! Lindo! Ok! Turma, vamos começar! Luna, me ajuda! Vamos pintar os prédios! Vamos! Tá dando certo! Tá ficando muito colorido! Uau! Foi! Consegui! Olha que lindo que ficou! Ficou incrível, Rony! Agora, bora pintar o seu! Boa! Conseguimos! Agora, vamos continuar, gente! Pinta o resto, Luna, rápido! Vai! Mas, Luna, a gente está conseguindo pintar todos os prédios, mas eles voltam a ficar sem cor! Será que tem tempo e a gente precisa ser mais ágeis? Mas, a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos! Eu tive uma ideia! Vamos chamar todas as crianças para pintar! Vamos! Todo mundo pega o lápis! Vamos pintar tudo! Todo mundo pega o lápis, gente! Vamos lá, todo mundo! Isso! Deixa bem bonito! Deixa bem bonito! Olha aqui, ó! Lá no fundo, aqui! Aí, boa! Fui todos! Aqui foram! Falta esse, falta esse! Esse é o último, esse é o último! Então vai, vai! Todo mundo! Vai! Todo mundo ajuda aqui, gente! Coge, coge! Coge! Vai, gente! Vai, vai! Falta pouco! Tá quase, tá quase! Que da hora! Vamos, Gabriel! Uau! Esse Hello Park parece muito legal, mas tem uma coisinha que vocês esqueceram de fazer! Esquecemos? A gente? Eu acho que fomos em todos os brinquedos, não? Eu também acho! O que a gente esqueceu, Astro? Esqueceram de me levar! Astro, e que tal se a gente voltar para o Hello Park? E a gente pode levar a turma toda! Combinado? Sim! Força Miao! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre! André! Tomb тон, primeiro! Stewart, quem fala? Moito Onzee! Raquel! Raquel! Raquel!